Cenas assim são comuns aqui nessa região do setor Campinas. São motociclistas e até pedestres que são atingidos por acidentes nesse cruzamento. Isso acontece aqui muitas vezes e vem preocupando quem trabalha ou mora aqui na região. Esses flagrantes que você viu foram registrados aqui ó, a rua Senador Jaime, que liga a Castelo Branco, a Avenida Anhanguera e a rua Paraná, essa que cruza, sai lá do terminal da Praça A e vem nessa direção. O que acontece aqui ó, olha aí ó, a todo momento você vê a confusão que acontece aqui nesse trânsito, envolvendo carros e motos que estão vindo na Paraná e descendo a Senador Jaime. Praticamente toda semana vocês têm um acidente assim? Toda semana, é dois, três acidentes. Agora, isso acontece por quê? O pessoal desce em alta velocidade? Qual o motivo na opinião do senhor? O pessoal desce a Senador Jaime e com a velocidade mediana. E o pessoal que desce a Paraná vem provar com o acidente. Ele não para, não respeita, não há sinalização marcando isso e vem e acontece o acidente. E geralmente então vocês já escutam o barulho aqui das batidas? Bateu, já corre pra janela e vê o acidente. Olha aí ó, quando o sinal fecha ali na Avenida Anhanguera, vai se formando aqui um pequeno congestionamento. Quando o trânsito está livre, é aí que acontece os acidentes que está todo mundo em alta velocidade, né? Aí acontece mesmo, aí começa a desorganizar, né? O trânsito fica tenso, o pessoal não quer saber e quer dar seguimento nas avenidas aqui. É comum vocês acompanharem e verem vítimas no chão aqui? Comum. Escutou o barulho, já sai aqui? Já está fazendo parte do cotidiano, né? O SAMU já virou freguês aqui. O SAMU, bombeiro direto aqui buscando vítima? Constantemente. Muito perigoso? Muito perigoso. Tem algumas placas, tem alguma sinalização vertical, mas nem isso segura aqui a velocidade, a alta velocidade, né? Eu acho que teria que ter alguma contenção de velocidade ou mesmo um semáforo para resolver isso aqui, porque se não, continua a mesma coisa. Toda semana, dois dias tem e... E sempre nesse cruzamento? Sempre aqui, sempre aqui. É movimentado, né? Pelo que a gente está vendo aí nas imagens, o trânsito aqui é bem intenso, né? É, o fluxo é muito grande mesmo, muito grande. Precisa criar um mecanismo para tentar conter a alta velocidade? Com certeza, é o que a gente está precisando aqui, senão vai continuar. Aí, talvez, até com vítima fatal já teve aqui. O Alassi, que trabalha na contabilidade também aqui em frente, ele quem mandou os vídeos aí para a nossa produção, a gente vai ver um dos vídeos aí que vocês registram com frequência esses acidentes aqui, né? Sim, com frequência esses acidentes, devido à falta de sinalização e à velocidade conforme o pessoal desce aqui à rua Senador Jaime. Tanto quem está descendo a Senador Jaime, quanto quem está indo na Paraná, é todo mundo em alta velocidade quando acontecem as batidas. Exatamente, o pessoal desce da Senador Jaime querendo pegar a velocidade para pegar o sinal e irá aberto, né? E o pessoal da Paraná, conforme não tem a sinalização correta, ele simplesmente atravessa, achando que é mão deles. Aí é a hora que acontece o acidente. Como ninguém para, aí acontece a batida. Ninguém para, acontece a batida aqui. Olha aí, o carro vermelho está descendo a Senador Jaime, bateu no motoqueiro que foi jogado, tanto o motoqueiro quanto a moto foram jogados na calçada do outro lado, né? Exatamente, foram jogados, você vê a distância que a moto voou, né? Você vê a pancada que foi essa batida aí. Observando a imagem, Wallace, a gente percebe que tanto o motociclista quanto o motorista do carro vermelho, os dois em alta velocidade. Os dois em alta velocidade. Ainda bem que essa vítima aí conseguiu bater só na moto, não bateu nela. Você pode ver que ela ainda ficou em pé, né? E nessa filmagem, esse carro vermelho deu perca total, porque ele rodou aqui na Senador Jaime, bateu no poste e deu perca total. O motociclista se salvou, mas o dono do carro teve um prejuízo. Teve um prejuízo. Esse outro vídeo a gente vê um carro branco também, bateu no motociclista que acabou derrubando um pedestre. Exatamente, um vizinho nosso aqui, atravessando a rua, simplesmente atravessando a rua, devido a vários acidentes aqui, o que acontece? O motoqueiro veio, bateu nele e bateu no pedestre, que quebrou a cavícula esse dia. Esse aqui mostra um outro acidente aqui nesse cruzamento. Olha aí, a caminhonete vermelha está descendo e bateu no carro preto que avançou ali a faixa de pare, né? Exatamente, avançou a faixa de pare e bateu os dois. E a caminhonete que estava descendo tinha um recém-nascido dentro dela. Você pode ver que os dois começaram a discutir. E começaram uma briga, a gente pode ver na imagem aí, ó, que o motorista da caminhonete desceu para tirar satisfação com o motorista do carro preto. Então, por pouco, não virou uma confusão aqui. Exatamente, vários transtornos aqui nessa esquina. Agora, acidentes assim são comuns aqui, né, Wallace? Comuns aqui, está acontecendo direto, é semanalmente e quando não acontece na semana, na outra acontece duas vezes. Inclusive, esse vídeo que você viu aí em que o motociclista acabou batendo no pedestre, o carro estava descendo a Senador Jaime, o motociclista estava vindo aqui pela Paraná e exatamente aqui, ó, nessa região próximo a esse poste do lado direito, André, foi onde a moto veio parar próximo ao poste, né, e o motociclista caiu um pouco lá na frente. O trânsito aqui é tenso, né, acontecem muitas brigas, muitas confusões aqui nesse cruzamento, porque, de certa forma, ninguém sabe de que é a preferência de ninguém aqui, né, porque todo mundo entra em alta velocidade. Exatamente, todo mundo entra em alta velocidade e como não tem a sinalização para estar instruindo os motoristas a isso, aí acontecem essas confusões aqui nessa esquina. O horário de pico aqui é o bicho? Ah, o horário de pico, final de semana aqui, é complicado. E aqui nesse ponto a gente vê que muitos motoristas avançam a faixa aqui de pare, o pare está quase apagado aqui na frente, tem uns tachões ali de contenção, mas o que acontece aqui nesse cruzamento? Os motoristas, né, que vêm aqui pela Rua Paraná, quando eles chegam nesse ponto aqui, ó, eles não têm visão dos carros que estão descendo aqui a Senador Jaime, por isso muitos têm que avançar essa faixa aqui, ó. Os carros que ficam estacionados aqui, ó, nesse lado, inclusive na esquina, isso acaba tirando a visão dos motoristas que estão descendo. Isso, exatamente, o pessoal que vem descendo, eles vêm na mão deles normal, e que vem atravessar a Avenida Paraná, como não tem sinalização e não consegue ter a visão, eles chegam o carro mais para frente e aí é a hora que acontecem os acidentes. Olha isso aqui, André, o carro preto aqui, ó, ele teve, né, o carro vermelho também, eles têm que passar da faixa de pare para ver os carros que estão descendo a Senador Jaime. Isso, como não tem a visão dos carros que vêm descendo, né, eles têm que chegar o carro mais para frente para ter essa visão, aí é a hora que acontecem os acidentes. Quem não para, acaba batendo. Acaba batendo. Agora, na opinião do senhor, o problema estaria, era na esquina aqui, talvez tirar e proibir os carros de estacionarem ali do outro lado. Para melhorar a visão, exatamente. Para dar uma visão melhor, uma condição mais tranquila de você atravessar aqui. E para fazer um teste sobre a dificuldade que o motorista vem aqui pela Rua Paraná e cruzar com a Senador Jaime, nós estamos indo aqui pela Paraná, agora é difícil, olha aqui, ó, se parar, para um pouquinho aí, Aquino, aqui está a faixa, né, de contenção. Daqui, não dá para ver os carros descendo da Senador Jaime. Anda um pouquinho, por gentileza, Aquino, olha aí, ó, para conseguir ver os carros que estão descendo a Senador Jaime, tem que avançar, pode avançar um pouco mais, olha aí, ó, tem que avançar para ver os carros. E mesmo assim, ó, é difícil, pode atravessar para a gente ver, olha aí, ó, esse é o sofrimento que os moradores aqui encontram, e motoristas também, para cruzar, né, a Senador Jaime. E assim que a nossa equipe deixou o local, aconteceu mais um acidente no cruzamento. O carro de cor clara vem pela Avenida Paraná para cruzar a Senador Jaime, quando um motoqueiro bate no veículo. O acidente chamou a atenção de pessoas que passavam ou trabalham no local, uma cena que se repete praticamente todos os dias. Veja novamente o momento da batida, o carro claro vem, o motorista reduz um pouco, a velocidade e entra para cruzar a Senador Jaime, quando o motociclista que desce a rua Senador Jaime bate no carro. Flagrantes assim já fazem parte da rotina de quem mora ou trabalha na região. O que os moradores e comerciantes aqui da região querem é uma mudança na sinalização. Primeiro, mudar, né, ou pelo menos impedir que veículos sejam estacionados desse lado, né, lado direito para quem está descendo a rua Senador Jaime, porque assim não tiraria a visão de quem está cruzando a Paraná. E também, né, melhorias, talvez, um semáforo, tachões no chão, algum mecanismo para impedir que os motoristas e motociclistas trafeguem em alta velocidade nesse cruzamento. E evitar cenas como essas, de batidas, de atropelamentos, que acontecem praticamente todos os dias aqui no cruzamento da Senador Jaime com a Paraná, no setor Campinas, em Goiânia.